O plano de escola Atos Lima Ressi se reativa o processo de aprendizagem e a fulana Zulio Tina, também o Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, a lua na inspeção da Escola Hirakne. E a inspeção do Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, a autorização da Escola Hirakne, ato reativa o processo de aprendizagem, também a preencher o critério do Ministério Saudiniano. O Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia, a Suliahirakne, já foi em encontro do Conselho-Ministro e a Palácio-Governo quarta-semana. E está, em cada banheira fulana Zulio arremata, pelo menos 50% vai ser pronto para a turma. E depois, se ele, pronto, não é que lá vai, mas pelo menos a fulana setembro, antes, não vai ter a turma. E daí não vem, mas o problema é que se ele não vai ter a turma, mas vai ser pronto. A serviço da comunidade, a organização de agências internacionais para que ele ultrapasse o problema. Ex-Ministro da Educação e a Primeiro Governo Nemos explica a Escola Hirakne Beto agora se dá o criativo, lá o Ministério da Educação, hala a discriminação, mas bem, foi o tempo, o bacira, onde hala a preparação de aglutão. A gente não hala a discriminação, ainda não é, a gente não tem a preparação, a gente não tem a discriminação, a gente não tem a cura, a gente não tem a cura e depois sai o problema, ainda não tem a cura. O exame neném pronto, nós cerraremos a preparação para a escola Hirakne Beto. A gente não tem que ser pronto, o exame, então foi o exame, se a gente não tem que ser pronto, o neném vai lá, sim. Tu ir dados o Ministério Saúde, o município de Lili, total a escola nebe preencheu na critéria, o direitivo processo de aprendizagem, a mutu crua nulo resim lima. Requisitos o Ministério Saúde, nebe aplica para a escola Sira, a turiativa processo de aprendizagem, mas que precisa e a facilidade saúde, e zine nian, usa máscara, mantém distância social, e inclui be no sanitário nebe dia. Zenia Fernandes Lamberto da Silva, Zémen.